Boa peça, senhores. Todos os amigos de Sérgio tiram suas segundas intenções. Através dos cachigos narrados, dos maus travos, da hipocrisia, o narrador tenta passar uma crítica à sociedade que, como no Ateneu, os mais fortes sempre vencem os mais fracos e os mais fracos procuram seus protetores. Vamos estudar, em Deus acreditar, o Ateneu se lembrar. O Ateneu. Olha aí. O quê? O que está acontecendo? Fogo? Ima, cadê você? Ai meu Deus querido, o que está acontecendo? O palégio Ima, está pegando fogo? Hã? Fogo? Não querido, não tem nada pegando fogo. Você está ficando louco? O quê? Não? Ufa! Acho que foi só um pesadelo. Realmente, querido, foi só um pesadelo. Agora, por favor, vamos saltar a dormir? Sérgio e seu pai vão até o Ateneu, para se matricular. O Ateneu era um dos melhores colégios do Rio de Janeiro e também do Brasil. Sérgio não queria ir, mas foi soltado com os pais. Em uma despida de Pai e Filho, conversa entre isso. Vai ficar danado logo, meu filho. Paragem para louco. Mas, Pai, eu não quero ir para a Ateneu, só dá de dar mamãe. Ateneu. 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 Ateneu, bebe. Ateneu. 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 O cara dormindo ali. Porra! 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 Um moleque desse tamanho. Sérgio, o que está acontecendo? Ih, o meu bato caiu! Após a aula, Sérgio vai para desorganizar a aula de gratação. Único dispostamente afogado. Porra! Cuidado, Sérgio. Você se afogou? Vamos brincar. O que é você? O meu nome é Sérgio. Venha, eu vou te levar até vontade. Sérgio e Sérgio vão até rouparia. Onde encontra a rebelde. E o folheto. O folheto é aquele que mostrava maldade. Ei, garoto! Não, mas é assim. Ah, que difícil. É que dá para a criança mesmo. Humm! Depois disso, Sérgio e Sérgio começam a estudar junto. Não, Sérgio. Isso está errado. Vem cá, deixa ele ser bom. Pare, Sérgio. O que você está querendo? Não, é nada demais, Sérgio. Pare, Sérgio. Se afaste. Mas é que... mas então que ele conhece mais ou menos eu estou com problemas nas notas sim eu trouxe um estúpido para você você irá fazer jejum e rezar para que Jesus escute seu coração e depois faça o que você fez irei tentar, estou desesperado Sérgio tentou duramente fica de jejum e reza mas como se pode ver, nada acontece Deus, por que você fez isso? por que não funcionou? será mesmo que você existe? o que houve, Sérgio? você mexeu para mim, seu estúpido Deus não existe e você existe, ele não ajuda necessitados ora, Sérgio, grave saiba aqui será castigado por duas coisas a paz temia Sérgio, seu pai está de barreira chegando a tomar notas horríveis e daí então que ele é chamado para analisar Sérgio, vem aqui, amiguinho deixa eu falar com você que notas são essas? você pode me explicar? não, se eu explicar, senhor aqui no ateliê você está sendo treinado para se tornar um homem você tem que assumir com suas responsabilidades tomar notas altas são uma delas ok, senhor, irei tentar você está de castigo, Sérgio você vai fazer uma lista sobre as responsabilidades hoje à noite porra Sérgio, fica de castigo e cumpra o seu castigo e daí então que ele conhece Egbert porque ele é titulado como o seu único amigo Egbert adivinava-se a outra beleza de Sérgio olha Sérgio que linda foi tão belo a mão de você obrigado, Egbert só não espero que eu seja tão sensível quanto ela e ela vai dar pra te dar o que? fogo? o que está acontecendo? como isso começou? fogo? meu Deus, meu Deus, querido chamo os bombeiros meu Deus, não sou eu, irmão agora é realidade, Arim meu Deus, chama os bombeiros chama os bombeiros meu Deus, o que eu faço? tudo que eu vou exprimir está caindo aos pedaços chama os bombeiros não deixe o fogo chegar seu escritório, por favor morreu o Ateneu é uma das obras mais importantes da cultura brasileira pois a todo momento o autor critica o mundo ao seu redor no Ateneu ele relata a falsa instituição da educação brasileira no século XIX e também a crítica ao cristianismo daquela época o homossexualismo fica onde?